Filha Ami ang amin Diyos Uwi gawa ng mga 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 Walaan ang niligyan mo'y sumasambay si'yo Ang aming bayan Inupuri ka Itinagas Inadagi Ang aming iso Ang aming iso Umahawit Ang aming iso 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 Ang aming ame Ang ame aming iso O que você está apaixon freshman Você está apaixonado Número o que nós costumamos O que nós vamos no cidadãos A gente está em cima E o que você está indo E o não é O amém, o anjo é uma amigza E o amém O amém, o amém O amém, o amém O amém, o amém O amém é um Amém. 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 Amém.